Quando o inverno chegar, eu quero estar tudo assim Hoje eu vou voltar, eu quero estar tudo assim Hoje eu vou voltar, eu quero estar tudo assim Hoje eu vou voltar, eu quero estar tudo assim Hoje eu vou voltar, eu quero estar tudo assim Hoje eu vou voltar, eu quero estar tudo assim Obrigado. Eu já aguento essa roca Eu já aguento essa roca Aí, calma, bota o madeira Fala com meu Instagram aí, galera, 23 Tá bom, tá bom Hoje o céu, o céu, o céu, o céu Sem chuva Hoje o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Sem chuva Hoje o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Sem chuva Eu quero dedicar essa canção pra Codinho Que tá aqui atrás É nossa querida amiga, amada Enfim, durante muitos anos Ficou recordando naquele negrão Gente fina, brother Aí uma coisa que eu já quero Gente fina, brother Gente fina Uma das pessoas Vem aqui, vem aqui, vem aqui Uma das pessoas assim mais doces Mais claras Mais puras que o Codinho Ele era a simplicidade, saca? Ele acolhia bem a gente Ele falava coisas boas pra gente Tá ligado? Papo maneiro, tá ligado? Cara legal Me lembro da última vez que eu fiz com ele Eu fui tratar na casa dele Escondidinho aqui na granja e tal Antes de entrar no palco, brother Ele me fez uma coisa Eu vou carregar essa coisa pro resto da minha vida Ele chegou pra mim e falou assim Não mais Entra E canta com medo Entra E canta com medo Brother Salve, salve, simpatia Que seu Jair esteja no lugar de direito Na onda celeste Pra ele e meu pai Conjubi, filhos de morais De morais Com certeza E quantos mestres Que Deus levou Pra tocar na sua banda Eu sou um céu que te melhorar também Tá ligado? A vela Eu sou um bonde ze O casso Eu sou um bom Eu sou um bom Você e so Leader Eu sou um bom É geopolitе Eu sou um bom Eu sou um do Hoje o céu tá tão lindo e acalilado Hoje o céu tá tão lindo e acalilado Hoje o céu que faz lá Obrigado.